Estamos na segunda carreira, aqui do Monte da Lua, a palavra para quê? Eu acho que basta só a paisagem e todo o conceito que se fala por ele, para o que o não achas bastante. É igualmente fantástica, não é? Como é que te sentes aqui neste mundo de magia, no fundo? Como o Pedro disse, não há realmente palavras, porque é uma tranquilidade extrema que podemos observar e sentir, ao fim e ao cabo, aqui, no Monte da Lua. E têm cá a vir mesmo, porque só estando cá é que vocês vão sentir aquilo que nós estamos a sentir. Estamos a sentir, é verdade. Luísa e António, isto foi um projeto de vida vosso. Explique-me só assim, rapidamente, num geral, o porquê desta magia, o porquê deste lugar, deste local, de todo este glamour, ao mesmo tempo, e estão junto à natureza, também, ao mesmo tempo. Isto tem a ver conosco, não é? Tem a ver com o que nós sentimos, tem a ver com o nosso espírito, tem a ver com a nossa alma e de espontâneo, porque é uma coisa que vem de dentro e é uma coisa que vocês querem, no fundo, partilhar com algumas pessoas. Isto, no fundo, é a nossa casa, é a nossa casa, onde nós gostamos imenso de viver aqui e agora arranjámos estas pequenas cabanas, onde as pessoas podem vir também, desfrutar, enfim, do que nós conseguimos ter todo o dia. Para tirar esta vossa boa energia e todo este vosso meio. Exatamente. Mundo, eu diria mais mundo, isto é um mundo, não é? É um mundo. É um mundo. É um mundo de tranquilidade, é que só vim de mesmo cá, é que eu não arranjo palavras, realmente. O Monte da Lua também é para outono e inverno, situado na comporta, apenas para relaxar e para quem precisa de recarregar energias do mundo exaustivo das nossas vidas profissionais. Carregamos energias, relaxamos, carregamos forças para continuarmos com força nas nossas vidas profissionais. Campo e praia num mundo diferente. Três carimbos da Luxury à Portem.